Vou dar uma função para você. Uma função f de x igual a 2x mais 1. Vou colocar em vermelho. 2x mais 1. Se eu falar para você, diga um número para mim. Aí você fala esse número, eu ouço esse número, coloco em todo lugar que tem x, faço a conta e enxego no resultado. Não é isso? Então fala um número para mim, fala. 1. Ah, ótimo. 1 f de 1. Eu vou colocar 1 em todo lugar que tem x. Fazer essa conta e chegar no resultado. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Ou seja, f de 1 é igual a 3. Ou seja, existem dois valores relacionados através de uma regra, que é esta função. E esses valores são 1 e 3. E eu posso ir lá e marcar um pontinho. Correto? Agora eu poderia falar para você, fala outro número para mim. Você vai lá e fala f. Fala 2. 2. Eu coloco 2 em todo lugar que tem x. Presta atenção, hein? Que eu estou falando aqui, simplesinho, bobinho, porque o negócio vai engrossar daqui a pouquinho ali do lado. E a gente vai usar isso para comparar. Presta bastante atenção. Então eu pergunto para você um número. Você fala 2. Eu ponho 2 em todo lugar que tem x. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Calculei. Eu pergunto para você de novo mais um número. Você fala mais uma vez para mim. Agora você fala o 3. Eu ouço 3. Ponho 3 em todo lugar que tem x. Todo lugar. Aqui tem x? Tem. Aqui tem x? Tem. Faço a conta 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então cada linha dessa aqui está relacionando dois pontos. Dois pontos não. Dois valores. E esses dois valores eu posso ir lá no plano cartesiano e marcar um pontinho. Marcar outro pontinho. Marcar outro pontinho. E um monte de pontinho, um do lado do outro, vai sair o desenho de um gráfico. Nesse caso vai ser uma reta. E a gente vai desenhar essa reta. Olha. Essa reta. Eixo x. Eixo x. Enixo f de x. Essa reta eu sei, tá? Que ela vai cruzar. Eu vou marcar os pontos. Vamos lá. x1. f de 1 é 3. Então vamos lá. x1. 1 está aqui. 3 está aqui. Vou lá e vou marcar esse ponto. Marquei. x2. f de 2 dá 5. Vou lá e marco o ponto. Marquei esse ponto aqui. E aí se eu for marcando outro ponto, outro ponto, outro ponto, vai sair o desenho de uma... reta. Ok? Vai sair o desenho de uma reta. Poderia marcar esse outro ponto? Poderia. Tá? Eu não vou marcar por conta de espaço aqui. Eu sou péssimo de desenho. Péssimo. Ok? Mas esse monte de bolinha pintada uma do lado da outra sai uma reta. Ok? Então começamos um raciocínio aqui. E aí... Obrigado.